A revista Veja examinou 649.551 mensagens que o Intercept recebeu. A família Tívida, aquela família mafiosa que hoje vive em Miami, não controla mais a Veja. A Veja tenta voltar às origens, a 1968, quando ela foi fundada por Minucarta. A Veja teve o comportamento igual ao comportamento da Folha. A Folha também recebeu documentos do Intercept e, antes de publicá-los, tratou de confirmar a sua autenticidade. Isso quando a Folha não tinha entre seus principais redatores o malandro do Léo Pinheiro. Vamos tentar ver o que a Veja agora publicou sobre o Sérgio Moro. A Veja revelou. Moro reclama e Dalainho manda a procuradora Laura Tessler incluir um depósito entre as provas. Dalainho, você só tem três dias para se manifestar sobre a Odebrecht, diz Moro. Érica Marena, cadê aquele documento contra Andrade Gutiérrez? Marena diz que se esqueceu de EPROCAR. Processo eletrônico é EPROC. Moro precisa do Dalainho para o Bum Lai, o amigo do Lula. Dalainho manda decisões para ajudar Moro a prender alguém. Moro dá uma bronca no Dalainho. Vocês estão provocando confusão. Dalainho implora Moro para recebê-lo. 25 minutos seriam suficiente. Sique. Moro, de codinome russo, usa o procurador Santos Lima para mandar o delegado Igor Romário da Polícia Dita Federal prender o almirante Otton na semana do dia 20. O delegado Igor da Polícia Dita Federal diz Opa! Vou me organizar. Moro usa notória delegada Marena para induzir o ministro Teori Zavascki a erro. E o Dalainho diz, em incontida euforia Ah! O! O Fachin é nosso! Está na hora, portanto, como recomenda o Vasco, um importante amigo navegante do Conversa Fiada, está na hora de prender o Moro, para ele não destruir provas. Seria o mesmo comportamento do juiz Bretas, da Lava Jato do Rio, em relação ao ladrão presidente, o Temer, e o gatinho Angorá, o Moreira. Prendê-los para que não destruam as provas. Gostou dessa TV afiada? Aham! Ela está cada vez mais afiada, não é mesmo? Então, se você gostou mesmo, não se esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário, porque senão... Se você ainda não se inscreveu no canal da TV afiada, basta clicar no botão inscrever-se. Depois, ative o sininho para receber um aviso sempre que um novo vídeo for ao ar. Ah, e a melhor parte é de graça! Boa sorte!